A sondagem industrial do quarto trimestre de 2021, realizada pela Federação das Indústrias do Tocantins, identificou um sinal de evolução do setor, com um aumento no indicador de produção de seis pontos. Porém, mesmo com o aumento, a pesquisa constatou que os números de produção e contratação ficaram abaixo do ideal. Notamos, de acordo com os dados apurados, que houve uma queda na produção em relação ao mês de setembro, ainda que de forma menos intensa, e há uma redução também em relação à mão de obra no setor industrial. Com a queda na produção, os empresários mostraram insatisfação com a margem de lucro operacional e com a situação financeira neste quarto trimestre de 2021. Atualmente, as indústrias tocantinenses operam com 67% de toda a capacidade, uma redução de 4%. A falta de trabalhador qualificado, a carga tributária e os juros altos são algumas das principais reclamações dos empresários. E pelo sétimo trimestre consecutivo, os entrevistados pela pesquisa destacaram como principal problema enfrentado pela indústria a falta e o alto custo da matéria-prima. Quando começou a pandemia, as pessoas ficaram um pouco com medo de como a construção civil e a própria indústria iriam reagir. Então, eles seguraram um pouco o dinheiro que tinham em caixa. Logo em seguida, que começaram a comprar, todos começaram a comprar, os produtos aumentaram muito. Como aumentou a procura, os preços vieram a aumentar muito. Então, eu tive problema com prazos. Além de ter aumento do preço, eu tive problema com os prazos, que era ser 60, passaram a ser 90. O que era ser 90, passaram a ser 120 dias. E eu ainda tinha que me adequar aos prazos de entrega dos fornecedores. O processo de industrialização dele requer muito consumo de energia. Então, tudo isso, todo esse processo de consumo, de fabricação dele, chegou a ser majorado no produto final que teve que ser repassado para o cliente. A economia tocantinense ainda sente os defeitos provocados pela pandemia. Mas, mesmo com o aperto, grande parte do empresariado se mostra confiante para 2022. A expectativa é que a construção civil e a própria indústria, ela seja mais acelerada do que o mesmo trimestre do ano passado. Apesar do desaquecimento na produção, os empresários mostraram otimismo com relação à demanda, número de empregados para os próximos seis meses. E, apesar disto, eles estão cautelosos em relação ao investimento. E, apesar disto, eles estão cautelosos em relação ao investimento.